Fala galera, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês notaram, já perceberam? Estou num carro diferente pessoal, pois é, troquei de carro e agora eu vou mostrar pra vocês a nave que eu vou trabalhar nos próximos 15 dias, né? Vou mostrar tudo pra vocês desse carro aqui, ó, HB20 1.0 aspirado manual e esse carro aqui é lindo demais pessoal já vai deixando sua opinião aí nos comentários que eu quero saber, tá? O que você está achando desse visual aí, ó? Só lembrando que esse carro não é meu, esse carro é da parceira do canal Yalacar já vou passar pra vocês condições especiais pra você que é aqui do canal do Luqueco, tá bom? Meu inscrito, meu seguidor esse carro é muito bonito, já já eu vou mostrar o interior no detalhe pra vocês, tá? É um carro bem espaçoso, bem completo não liga não, tem minhas bugigangas aí já, ó que carro legal, gente que carro bacana olha isso pois é, eu sou suspeito de falar, né? mas a patroa gostou a patroa gostou e não foi pouco não olha aí, ó show de bola, né? pezinho sujo, hein, Luqueco? carrinho limpo vai com o pezão sujo e me dá uma dessa, né, meu amigo? olha aí a visão aqui, ó do passageiro, pessoal beleza? é o seguinte vou mostrar aqui pra vocês o espaço da mala ó vou mostrar aqui, ó a mala pra vocês olha o tamanho desse porta-mala esse porta-mala, ele tem 475 litros muito bem acabado, ó porta-mala, né? bem bacana eu gostei vou mostrar aqui o espaço olha só essa daqui vai ser a visão do seu passageiro deixa eu fechar aqui a porta essa daqui vai ser a visão do seu passageiro ele vai ver isso aqui, ó e ele também vai ver isso aqui, ó câmera de segurança, tá? se você não tem câmera de segurança no seu carro indico você a ter porque evita bastante coisa, né? te protege de muita coisa, gente olha só a porta os detalhes da porta, ó parece couro isso aqui, ó muito legal, né? vidro elétrico nas 4 portas já já vou mostrar pra vocês aí na frente, né? aqui atrás tem luzinha pro seu passageiro poder acender e te atrapalhar durante a noite é brincadeira alça PQP para os 3 ocupantes espaço pra cabeça aqui tranquilo show de bola tem encosta de cabeça para os 3 passageiros no banco de trás aqui, ó pro seu passageiro viajar com segurança e conforto e é isso aí, gente, ó o espaço tudo bem ali atrás, pô eu coloquei o banco muito pra trás, tá, gente? já já vou arrumar ali vocês vão ver o espaço que vai ficar pro passageiro, tá bom? mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês, ó o passageiro que vai aqui ele vai super confortável super tranquilo pra frente aqui ai, pronto agora tá na posição que eu gosto de dirigir ali o painel a gente tem aqui o velocímetro, né? a gente tem aqui o contagiro aqui a gente tem algumas informações do computador de bordo que depois eu vou fuçar e vou mostrar pra vocês desligar o controle de tração do carro os vidros, né? que eu falei pra vocês tem também aqui o retrovisor elétrico pra você poder regular o retrovisor ali e o multimídia bem bacana bem legal o multimídia deixa eu tirar aqui o celular pra vocês verem, ó dá um palmo de multimídia, né? eu achei bem legal essa tela, bem bacana bem completo Android Auto e Apple CarPlay aqui eu instalei o meu suporte eu instalo aqui embaixo mas ele não grudou aqui tá bom? não grudou então eu coloquei ele aqui não interfere em absolutamente nada tá na moldura aqui, ó não tá na tela direto ó, o carro tem plastiquinho, gente já instalei a câmera de segurança aqui a gente tem luz para os dois passageiros aqui nem individual deixa eu ver se tem espelhinho tem espelhinho, ó pro motorista também tem, ó e aqui o console, galera aqui tem minhas bugigangas, né? álcool em gel moedinha aqui a gente tem também o porta trecos câmbio manual temos aqui entrada USB e entrada USB tipo C, né? de carregamento eu acho que essa daqui é pro sistema de Android Auto e Apple CarPlay não sei não tive oportunidade ainda de testar isso daqui eu tô usando o Apple CarPlay aqui, ó só que é sem fio eu consegui utilizar sem fio o volante desse carro aqui tem uma pegada muito boa infelizmente nós não temos ajuste da coluna de direção aqui, né? não tem ajuste de profundidade e nem de altura mas na versão TGDI que você pode alugar também lá na Yala que é a versão Turbo tem o ajuste tá bom? aqui os botões pra você interagir com o painel do carro e aqui os botões pra você interagir com a multimídia eu achei muito bonito tá? a buzininha desse carro aqui é bem macia você dá um toquinho ela já funciona tá? aqui a gente tem alguns botões físicos pra poder interagir com a multimídia o volume aqui, né? muito bacana eu gosto de botões assim, tá? não gosto daquele negócio tudo na tela, não o negócio tem que ser assim pra mim ar-condicionado gela e gela muito uma coisa que eu não gostei tanto desse carro foi o porta-luvas, tá? vou mostrar aqui pra vocês eu já coloquei aqui algumas coisinhas, né? principalmente lencinho umedecido mas tá vendo? ele é pequenininho, ó ali só tem algumas sacolinhas tem um outro suporte aqui uma chave de fenda, né? caso eu precise o meu óculos o manual do carro e só né? achei pequeno o do Kwid ele é bem grande né? e o do meu Citroën C3 também é bem grande então nesse ponto aí não é um ponto negativo mas poderia ser maior, né? eles poderiam ter se preocupado em pelo menos colocar uma luzinha ali, né? e eu quero mandar um abraço pra antiga locatária desse carro que é a Joelma ela tava lá com a Daniele ontem foi um prazer conhecer vocês duas aí que Deus abençoe e proteja vocês que a felicidade more dentro da casa de vocês, tá bom? esse carro ela me entregou em perfeito estado pra vocês terem ideia eu nem... não fiz nada nesse carro pra poder gravar esse vídeo o carro tá perfeito, pessoal em condição de zero quilômetro ele tem ali, ó 7.744 quilômetros né? e a Joelma achou a necessidade de trocar pela versão mais top que é a versão automática turbo desse carro, né? então ontem ela foi receber lá o HB20 zero quilômetro 1.0 turbo TGDI, né? então é isso aí Joelma quero mandar um abraço pra você aí foi muito bacana ontem a gente bateu mal papo lá, tirou foto foi muito bacana parabéns aí pelos cuidados do carro e pra vocês verem esse carro ele tem um banco cinza igual eu falei pra vocês o carro não tem uma mancha no banco é incrível nem no teto tá em condições de zero quilômetro pessoal podia chegar aqui mentir pra vocês pô, dei mão geral no carro não não precisei fazer nada porque eu peguei o carro em perfeito estado e quando eu for devolver também pode ter certeza que vai estar nas mesmas condições beleza? ah, e outra coisa peguei com o tanque cheio tá? não foi com o tanque vazio não ela deixou o tanque cheio então quando eu devolver o tanque tem que estar cheio também você merece você trabalha muito tá bom? e essa daqui ó vai ser a sua visão dos próximos meses beleza? você merece essa daqui vai ser a sua visão ó você vai trabalhar tendo essa visão esse conforto todos os dias tá bom? ah, e é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se por um acaso você ainda não é inscrito já se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos em primeira mão e agora galera eu vou trabalhar vou ganhar dinheiro tô ansioso pra ganhar dinheiro com esse carro tá? tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau